cerimônia, orientando a todos que abaixo na tela tem um globo ao qual podemos escolher a sala para tradução dos nossos palestrantes e painelistas. Ao longo de todo o fórum eu vou informando no início de cada painel. Muito obrigada pela presença de todos aqui e vou dar início então a nossa cerimônia de abertura. Bom dia a todos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas da União, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil são os organizadores deste primeiro fórum internacional de auditoria do setor público, Fiscalização das Ações de Combate à Covid-19, que tem o apoio da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Os organizadores e apoiadores têm o prazer de anunciar o início dos trabalhos do primeiro Fórum Internacional de Auditoria do Setor Público, Fiscalização das Ações de Combate à Covid-19. Desejamos boas-vindas a todos os participantes, agradecemos aos nossos apoiadores, muito obrigada. Informamos que este fórum está sendo gravado, será legendado e posteriormente estará disponível no site e no canal oficial do YouTube dos organizadores e apoiadores deste evento. Também, ao final, será disponibilizado, certificado aos nossos participantes. Registramos as presenças dos excelentíssimos senhores, ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho e demais ministros. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Conselheiro Estelac Martins Rodrigues Xavier e demais membros. Do Presidente Nacional dos Presidentes de Tribunais de Contas, CNPTC, Conselheiro Joaquim Castro e demais presidentes de Tribunais de Contas, representando o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, o vice-presidente de Relações Internacionais da ATRICOM e presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Conselheiro João Antônio da Silva Filho. Presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, Conselheiro Ivan Bonilha. Presidente da Associação Nacional dos Ministros, Conselheiro de Substitutos do Tribunal de Contas do Senhora patchord México, ministro substitutivo do SEU, Marto benquereiro. Presidente dosnekidores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto